Olá, sejam bem-vindos! Essa é a segunda edição do Wines of Chile On The Road. Diretor! Esse ano, por razões excepcionais, vamos fazer um evento 100% digital. Bom, para que tenham uma ideia, isso está unicado à presidência do recurso deste garvamento. E são esses vales transversais, demarcados de norte para sul, e que são os nomes que nós encontramos com mais frequência nos rótulos dos nossos vinhos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL